O que já não é normal é o Alex ser o único humano que não tem Facebook. E foi por esta razão que o plantel do Amora me pediu para fazer um apelo público. Alex, sai desse século onde estás, rapaz. Vem para o século XXI. A menos que prefiras estar aí, onde, sim senhor, há caravelas e descobrimentos, mas onde também há escorbuto e mulheres da vida pagas em Dubrões. Alex, crie o meu conta de Facebook, pá!